Vamos acompanhar os melhores momentos da etapa da PBR em Billings O Kaique Pacheco, atual líder do ranking, aumentou a diferença para o José Vitor Leme E o Toro Domino venceu mais uma etapa, esse Toro está surpreendendo na PBR Acompanhe agora no Rodeio em Ação Imagens para você de Billings no estado de Montana A vigésima etapa do campeonato mundial da PBR que aconteceu nos dias 14 a 16 de abril E a PBR não enviou todas as imagens, então eu vou mostrar os competidores Que ficaram da sexta até a primeira colocação no evento E o sexto colocado foi ele, Boudreau Campbell, nessa ocasião montando o Toro Bubadi Ele conseguiu retomar a posição, a perna direita dele havia escapado E com um belo trabalho de abdômen, ele retomou a posição, jogou o corpo para trás e parou no Toro Essa montaria aconteceu no Rode número 3, foram 4 Rodes Haja vista que são 3 dias de competição, observe como o corpo dele vai para frente Ele usa o abdômen ali agora para empurrar o corpo para trás 88 pontos Essa montaria foi na semifinal, o Rode 3, ele se classificou para a final Mas foi o único Toro que ele parou no evento E essa nota garantiu para ele a sexta colocação na etapa Vamos falar agora do quinto colocado, que foi o Brad Turgeon, montando o Tijuana Two Step Que montada boa hein, em momento algum ele afastou da corda, sentado no Toro Essa montaria foi no Rode número 2 E o Brad Turgeon, cowboy de 19 anos, estreou há poucos dias na Unleash the Beast durante a etapa de Seal Falls Faz 90 pontos nessa montaria e venceu o Rode número 2 Foi o único Toro que ele parou na etapa também, terminou na quinta colocação em Billings E agora vamos ao quarto colocado na etapa, que foi o brasileiro Guilherme Valeiras É, ele teve que se adaptar ao movimento do Toro Existe aquela frase que a ocasião faz o ladrão No Rodeio é a ocasião faz o peão Porque ele tem que se adaptar à situação Ele sai sentindo o ombro ali, deve ter deslocado o ombro em cima do Toro Porque ele se movimenta de acordo com o ritmo do Toro O Toro acelerou o movimento, com o braço livre ele acelera o movimento do corpo Talvez aquele movimento mais brusco tenha deslocado o ombro dele, ou sentido o ombro lá É um sintoma de quem tem luxação no ombro 85.50, ele parou em dois dos quatro Toros que montou e terminou na quarta colocação O terceiro lugar na etapa foi Lucas Divino É, pra quem estava perguntando sobre o Lucas, aí está ele, retornando a um liste de vistos E ele vence os oito segundos no Barracuda Ele montou em quatro Toros em Billings, parou em dois, terminou na terceira colocação Ele fez uma cirurgia no quadril que estava atrapalhando, estava sentindo muitas dores A última participação dele na PBR foi na final da PBR Teams em novembro E aí ele fez a cirurgia e demonstra estar recuperado Esse é o cachorro que nós conhecemos E ele subiu pra 44ª posição, com os pontos obtidos em Billings Está buscando mais uma classificação pra final mundial E o vice-campeão da etapa foi o atual líder do ranking mundial Caique Pacheco no Puff Roller Ele já montou quatro vezes nesse Toro, parou duas e caiu duas Nossa Senhora, escapou a mão da corda E deu os oito segundos Pacheco fired up Desempatou a parada, 3x2 agora para Caique Pacheco O cronômetro só breca quando a mão dele perde o contato com o cabo da corda E esse Puff Roller vai fazendo isso com todo mundo Ele mexe o pescoço, mexe a cabeça, puxa o competidor pra frente e tira a mão da corda Ali, no sexto segundo, escapou a perna, a mão e saiu da alça Mas manteve o contato com o cabo Sobreviveu no puro equilíbrio, na pura técnica O Iceman Montou em quatro touros, parou em três E aumentou a distância no ranking mundial para o José Vitor Leme Já já eu mostro como está o ranking mundial Parabéns, Caique E agora vamos ver o campeão da etapa Que foi ele, Cooper Days O campeão mundial de 2016 Esse Cooper Davis monta demais Ele foi campeão em St. Louis nessa temporada Depois não andou montando muito bem E agora parece retomar a boa forma Se ele não chutar a bunda de ninguém e não for punido Ele é um forte candidato a brigar aí com os brasileiros pelo título mundial Essa montaria foi a melhor do round número 1 88.75 Ele montou em quatro touros, parou em três Ninguém saiu de lá invicto Mas ele foi o campeão da etapa de Billings Montana E essa foi mais uma das suas performances lá em Billings O todo virou dentro do bridge Olha a calma desse homem A ciência é você ter paciência em cima do touro Quem sabe como faz, vence facilmente E tá aí, campeão de Billings Montana E subiu no ranking mundial É, parabéns ao Cooper Days E assim ficou o ranking final da etapa de Billings Cooper Davis em primeiro Veja aí a quantidade de pontos que ele somou ao ranking mundial O dinheiro que ele faturou Kaique Pacheco em segundo Lucas Divino em terceiro Guilherme Valeiras em quarto E João Ricardo Vieira na décima colocação Com o José Vitor Leme fora da competição por lesão Kaique Pacheco ampliou a sua diferença na liderança do mundial Agora ela é de 118,50 Destaque aí para Cooper Davis que agora subiu para quarto E o João Ricardo Vieira que agora chegou na décima segunda colocação E chegou o momento de falarmos sobre os Bezerrão Pulador da PBR Esse aí é o Flapjack despachando o Brad Turgeon Esse touro está na segunda colocação do ranking de touros da PBR Ele foi o melhor touro da PRCA e está buscando o título agora da PBR Que é a associação mais difícil de vencer Afinal de contas, ele vai disputar contra o Cole Whip Que está na liderança do campeonato Olha a nota dele, 45,75 Olha lá, o Cole Whip lidera O Flapjack está empatado com o Riding Solo E aí tem o Best X Legend E o Rick Vaughn E tem um tourinho que está chegando e mostrando serviço Que é esse daí, o Domino Mais uma saída espetacular do Tardo Domino Olha, derrubou o Keisha Wari Horse Se fosse touro brasileiro, eu diria que ele tem a genética do violão 46,50 Esse touro vem surpreendendo Ele completou 11 saídas e nenhuma parada na PBR Ele dá um pulo no mesmo lugar, esticando a pata traseira e torcendo o lombo Ele completa todos os quesitos, ó Dificuldade, intensidade, giro, pulo e coice Com movimentos complicadíssimos de serem suportados Prestem atenção na elasticidade desse touro Como é que tem essa agilidade, ó Espicha a pata traseira mesmo Move o lombo Tem habilidade pra pular Vai ser um dos grandes touros pra disputar o título mundial Ele só precisa sair mais vezes nessa temporada pra disputar o título Não sei se vai dar tempo dele pular no mínimo oito vezes E depois mais duas vezes na final mundial E com essas imagens eu vou finalizando o nosso resumo da etapa de Billings E essa semana, durante a semana, quarta e quinta-feira Acontece a vigésima primeira etapa lá em Everett E no fim de semana, novamente, uma outra etapa Uma jornada dupla essa semana E se você gostou desse vídeo, deixa aqui a sua curtida, o seu comentário Compartilhe esse vídeo nos grupos E inscreva-se no canal Eu volto em breve com mais novidades Do rodeio nacional e do rodeio mundial Grande abraço e até lá